Nissan Versa 2018, confira preços e versões, motorização, consumo, o que ele traz de novo em 2018? O Versa se destaca quando o assunto é espaço interno, aliado a seu bom porta-malas de 460 litros e vem recheado de itens de série desde sua versão de entrada e combinado com motores econômicos de 1.0, de 3 cilindros e 1.6, coloca o sedã na briga com os concorrentes. E agora vamos conhecer os preços e versões da linha 2018, que está disponível em 8 configurações. De entrada temos a 1.0 Comforto por R$ 48.990, a 1.0 S por R$ 50.490, a 1.6 S por R$ 53.990, A 1.6 SV por R$ 56.990, a 1.6 SV CVT por R$ 61.990, a 1.6 SL por R$ 63.990, a 1.6 SL CVT por R$ 67.990, E por fim a topo de linha, a Unique CVT por R$ 68.840, ele traz bons itens de série desde sua versão de entrada, como ar-condicionado, computador de bordo e direção elétrica progressiva, porém ele peca quando o quesito é segurança, ele não tem cinto de 3 pontos para todos os ocupantes do banco traseiro, nem encosto de cabeça, E também falta um controle de estabilidade e tração. Disponível em duas opções de motores, 1.0 e 1.6. A 1.0 de 3 cilindros de 16 válvulas, que gera 77 cv e 10 kgf de torque, chega a atingir velocidade máxima de 162 km por hora. Na 1.6 de 4 cilindros, 16 válvulas, gera 111 cv, 15,1 kgf de torque, chegando a uma velocidade máxima de 187 km por hora. Quanto ao consumo médio, o modelo conseguiu boas médias, tanto para o motor 1.0 quanto para o motor 1.6. No motor 1.0, ele conseguiu fazer em perímetro urbano 12,6 na gasolina e 8,5 no etanol. Na estrada, 15,2 na gasolina e 10,4 no etanol. Segundo as classificações do programa brasileiro de etiquetagem, combinado, ele conseguiu 3,9 na gasolina e 9,5 no etanol. No motor 1.6, as médias foram no consumo urbano 12,4 na gasolina e 8,6 no etanol. Na estrada, 14,8 na gasolina e 10,2 no etanol. Na classificação do programa brasileiro de etiquetagem, combinado, ele conseguiu 3,6 na gasolina e 9,4 no etanol. Dependendo da versão, o modelo pode vir equipado com ar-condicionado digital e central multimídia com acesso às redes sociais e GPS. Tem duas opções de transmissão, a manual de 5 marchas e a X-Tronic CVT, que equipa as versões mais caras. Destinado a um público que busca um bom espaço interno, um amplo porta-malas e economia de combustível, o Versa é uma boa opção. Porém, seu design não consegue agradar a todos. O que vocês acharam do Versa? Comentem! Se alguém tem algum exemplar independente do ano, compartilhe sua experiência, deixando nos comentários, para que mais pessoas tenham acesso às informações do veículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho